o salve galerinha do youtube bem vindos ao nosso canal vamos continuar aqui o nosso projetinho né o nosso gravador para memória é para um 27 64 é 27 e seus suas variantes né vamos ver como a gente deixou o código a gente estava deixando os prontos aí a leitura dos endereços tem que gravar e por novamente no arduino né da vez que fechar que é fácil pronto já foi a gente deixou ele ali contando né como se fosse um contador binário tá enviando aí vários endereços bom a gente pode fazer até oito mil endereços né então vou colocar aqui sete mil e novecentos só para a gente fazer um teste testar aqui é bacaninha acendeu todos os bits ali do nosso segundo sei né e ele ainda tá contando beleza até o a 12 e nessa memória bom a gente fez a leitura dos endereços agora a gente vai fazer o envio e a leitura dos dados né e são esses oito pinos aqui é um byte também vamos tá configurando os controles da memória de gravação gravação e leitura belezinha então vamos continuar aqui vamos criar aqui uma função vou chamar de white e pro 2e né porque ela grava eletricamente tem dois tipos aí né tem a época com um e só ela é gravada com ultravioleta com uma lâmpada né e essa que a gente está fazendo é gravada eletricamente tem que ser ela né vamos criar uma função aqui para fazer a gravação primeiro a gente grava depois a gente lê chamar aqui de white e pro é ela vai receber o endereço e vai receber os dados né data aqui bom vou criar essa variável aqui em cima vai ficar mais legal colocar aqui no endereço zero e eu vou enviar o número 3 beleza aqui embaixo a gente vai exibir com monitor serial mais pra frente vou colocar a chamada já da função né a gente já vai testar ela e aqui o adres o endereço que é zero e o dado ali que é 3 vai acender os dois bits ali dos das primeiras portas trezinha aqui na função a gente vai fazer o seguinte vamos tá desativando aqui as saídas pra gente poder fazer a gravação beleza vamos ativar o programa é programa enable ativa com zero né vou colocar aqui como comentário belezinha e aqui embaixo nós vamos setar todo o porte né os oito primeiros bits ali do arduino como saída beleza vou remover aqui esse teste que eu fiz o delay também tudo e a gente vai chamar o set address aqui dentro beleza a gente vai enviar o endereço de onde a gente quer escrever nesse caso aqui é o endereço zero é a mesma variável pra todos beleza a gente vai se preparamos aí o nosso porte de como saída setamos o endereço e agora a gente vai receber a data né que é um byte esse byte vai passar pro nosso porte de vai setar todos os bits do nosso porte de deixa eu colocar aqui como comentário vamos fazer um teste ah faltando um igual aqui vamos testar pra ver tem que aparecer os dois bits ali né o número 2 é o endereço 0 é os dois bits ali bianezinha 11 ali é o 13 binário vamos colocar aqui em 255 que a gente ativa todos os bits da nossa memória beleza funcionou ali vou voltar aqui pro 3 e vamos continuar bom agora na hora de gravar né a gente tem que enviar os 14 volts ali então a gente passa o pino da gravação como verdadeiro aplica os 15 volts tem que esperar um tempinho um tempo bem rápido é microsegundos ok no datasheet ali é de 100 até 400 beleza mas eu vou colocar aqui como segundos vou colocar em 2 segundos é um só pra gente fazer um teste pra gente ver a mudança né tá aqui no datasheet essa aqui é a 2716 tanto faz né ali é só o tamanho dela bacaninha tá aqui 100 milissegundos né bom vamos continuar bom depois que eu apliquei os 15 volts eu tenho que desligar né quanto mais tempo ele ficar ali mais ele gasta a memória então beleza digital write vamos passar a programação pra falso pra desativa com 1 então apliquei os 15 volts desliguei os 15 volts e desativei a programação não está mais programando né já fez o que tinha que fazer a função belezinha simples assim vamos fazer um teste agora o relé tem que baixar e subir né ai não está baixando acho que é porque esse transistor ele é muito fraquinho vou colocar um transistor aqui BD 135 e agora vai funcionar ele também é NPN vamos testar aí já é jóia agora o relé ativou e desativou beleza tá gravado ali o número 2 ele enviou os 14 volts ali pro pino pro VPP só que a gente não tá vendo ainda né a gente tem que utilizar a função de leitura então vamos criar ela né chamar aqui read apron a gente vai enviar somente o endereço eu já vou chamar ela aqui dentro do serial print para poder já chamar a função e já pegar o resultado como byte tem que enviar o endereço né o endereço zero nesse exemplo e vamos criar a função aqui embaixo ela vai ser o seguinte read apron recebe o endereço vamos setar o nosso port D né os primeiros pinos do Arduino os oito todos como entrada dessa vez vou colocar aqui como comentário setar os oito pinos do port D como entrada é um byte né eu posso simplesmente colocar zero ali né mas vamos deixar assim vamos estar ativando o nosso old enable dessa vez a gente vai fazer uma leitura né ativamos aí os pinos de saída da nossa memória vamos buscar ali no endereço set address set address e o retorno é bem simples é só o pin D ele vai pegar todos os pinos do port D e vai retornar para a gente é um byte né são oito pinos joia joia vamos fazer um teste para ver eu vou mudar o dado aqui para dois e vamos testar ah deu um erro aqui ah sim porque eu coloquei a função como void né ela é tipo byte ela vai retornar um byte o protótipo aqui também está errado belezinha agora vai funcionar vamos testar aí ele já fez a leitura ali 10 né o número 2 em binário aqui exibindo com monitor serial está ali o número 2 belezinha funcionando a nossa função aí o nosso gravador bom agora eu vou dar uma caprichadinha né vou colocar aqui o endereço escrever aqui address tem o endereço e na frente eu vou colocar os dados belezinha é a mesma coisa né só vou estar dizendo em qual o endereço e qual é o dado tem que colocar o espaço ali joia joia eu vou aproveitar e vamos mudar o valor aqui vou trocar de 2 para 128 vamos testar joia joia funcionando aí o nosso gravador está gravando e está lendo belezinha bom vou alterar aqui o endereço vou colocar o endereço 10 vou colocar o valor 8 vamos testar prestar prestar atenção ali no endereço joia joia está ali o 10 e o valor 8 ele faz a leitura e a gravação beleza o pessoal pode colocar aí no socket ou na protoboard mesmo fazer um teste e já preparar a ligação para as memórias um pouco maiores né foi aí o nosso exemplo espero que o pessoal tenha entendido tenha gostado quem gostou dá um like e até a próxima aí galera valeu tchau tchau